Música O test drive de hoje é com o C4 Cactus, o SUV compacto da Citroën. Bom, um dos pontos fortes desse carro é a dianteira. Chama bastante atenção, principalmente pelo conjunto ótico. Agora, há quem já comente comigo. Lembra o Fiat Toro, não lembra? Pessoal, a Citroën tem dessas. Design, às vezes, muito arrojado, não chega a não agradar a todos. Mas nesse carro, o C4 Cactus, eu tenho certeza que ela acertou. Um dos pontos fortes desse carro é o espaço interno. O carro tem 4,17m e 2,60m de entre-eixo, o que facilita a acomodação. Agora, quem vai atrás, no meio, fica um pouco apertado, principalmente pelo túnel que passa nos pés. Outro ponto que também deixou a desejar nesse carro, o famoso PQP, que é onde o pessoal se segura normalmente numa questão, uma curva mais arrojada, estrada e aqueles mais medrosos. Então, está faltando o PQP nesse carro. Mais uma questão que eu digo que a Citroën errou é no painel desse carro. Muito pobre e difícil de visualização. Os famosos painéis da Citroën, analógicos e tal, são muito mais fáceis de visualizar. Nesse aqui, você vai ver. Ou você usa uma lupa, ou então fica difícil de visualizar algumas coisas. O que você vê bem, a mártia que está engatada é a velocidade do carro. Uma tecnologia interessante do C4 Cactus é o Grip Control, que altera parâmetros do acelerador, câmbio e controles conforme o piso selecionado. Tem dois pontos que esse carro se destaca. O primeiro é o desempenho. Esse carro é um motor 1.6, THP, turbo e 173 cavalos andando no álcool. Outro ponto, segurança. Esse carro é bastante seguro, tem seis airbags, tem isofix, mas falta ainda, como a gente já citou, o famoso PQP. A capacidade do porta-malas é de 320 litros, o que não é lá muita coisa. O C4 Cactus traz também como itens de série luzes diurnas em LED, controle de tração e estabilidade, central multimídia com tela de 7 polegadas, bancos em couro, rack de teto e rodas de 17 polegadas. A velocidade máxima fica em torno de 210 km por hora e o carro faz de 0 a 100 em 7,3 segundos. O câmbio é automático de seis marchas e a tração é dianteira. As médias de consumo ficarem 10 km na estrada e 8,5 na cidade, isso quando abastecido com etanol. Já com gasolina, essas médias sobem para 12 na estrada e 9 na cidade. O preço do C4 Cactus Shine 1.6 THP PEC sai a partir de R$ 138.990. E esse foi mais um test-drive do alta rotação, Citroën C4 Cactus Shine. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e marque no sininho. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho